Vamos lá! Oh! Hum! Que bom! Mamãe ficou doente! Sim! Sim! Yeah! Yeah! Hum! 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 Mamãe, você está em casa! Hum, estou um pouco cansada! Vou descansar no meu quarto! Hum! 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 Oh, não! Bobói! Você ficou doente! Hum! 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 Mamãe! 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 Quero mostrar na mamãe meu novo laço! Mamãe está dormindo! Você não pode entrar! Não! Mamãe tem que usar este laço pra mim! Ah não! Lucy vai irritar a mamãe de novo! Pare, Lucy! Não entre! Ah! A própria boiça do Lucy tem que incomodar a mamãe! Lá! Ah! 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 Bem, apesar de estar com raiva, o UFO ainda alimenta a Lúcia pra mamãe! Ufa, Lúcia! Mamãe! Mamãe, você se sente melhor? Obrigada, UFO! Sinto-me melhor agora! A mamãe não tá bem! Você pode me ajudar com o trabalho de casa hoje? Sim! Pode contar comigo! Um dia é cheio! UFO! UFO! Brinca comigo! Lúcia! Para de me incomodar! Ufa! Pode me ajudar? Sim! Tenho que fazer os trabalhos de casa! Ufa! O UFO é um menino tão bom que se lembrou do pedido da sua mãe! Ufa! Ufa! Ah, não! Ufa! Ufa! Ufa destruiu sem querer a casa de balões da Lucy! Ufa! Ufa! Olha, Lucy pensava que o Ufo estava fazendo o trabalho de casa só pra agradar a mamãe Mamãe! Tudoente, ajude o Ufo a fazer o trabalho de casa se puder Sim! Terminei! Posso ir ajudar a Lucy agora Adivinha só, como o Ufo vai consertar esse carrinho? Sim! Uau! O Ufo pegou uma roda do seu carrinho favorito e colocou no da Lucy Pronto! Eu fui egoísta! Ufo! Ufo! O que houve? Eu estava errada! Eu devia ter te ajudado! Foi só um dia cheio! Uau! Eles montaram uma nova casinha de balão! Quer brincar comigo? Ufo! Pra você! Obrigado! Mamãe! O amado irmão da Lucy Ah! O Ufo estragou a boneca Elsa sem querer! Ufo! Não foi engraçado! Crianças, parem! O que a Lucy vai fazer? Não pise no meu lugar! Como se eu quisesse brincar com você! Qual é a ideia da mamãe? Ufo! Vem aqui se quiser comer um pouco! Não! Não! Eita! A comida do papai queimou! Eu acho que temos que pedir pizza! Ok! Uau! Papai fez um escorregador incrível! Mas está faltando uma peça de lego pra completar! Quer brincar com a gente? Não, papai! Aqui! Que tal fazermos o escorregador no meio? Será que a Lucy vai concordar com isso? Não! Ah não! Cuidado! Ah! Você pode emprestar! Uau! Agora, os dois irmãos fizeram as pazes! Desculpa! Um dia sem mãe Cuidado, crianças! Ai meu Deus! Ufo, Lucy e papai ficam incomodando a mamãe enquanto ela limpa a casa! Ela ficou com tanta raiva que vai sair de casa por alguns dias! Limpe a casa você sozinho então! Adivinha só! Como o pai e os filhos vão limpar a casa ao invés da mãe? Crianças, me deixem terminar o trabalho! Ah! Uau! Ah! Hum! 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 Vamos, vamos! Não traga isso aqui! Desculpa! Vocês têm que trocar de roupa! Parece que o papai Wolf não sabe usar a máquina de lavar! Que bom! A Lucy ajudou ele! Vamos ajudar ele! Sim! Pronto! A mamãe tem que fazer isso todos os dias! Temos que ajudar mais a mamãe! Sim! Mamãe, por favor, volta pra casa! A gente sabe que errou! Tá bom! Pronto! Pronto! Olá! Ah não! Dessa vez foi a mãe que sujou a sala! Silêncio! O bebê Pandolar está doente! Bom, Wolfo e Pando estão demais! Mas quem é o espião número um aqui? Vem! Vamos! Vamos! Uau! O agente UFO escapou da bala do adversário! Ah! Mas por ter se distraído, Pando pegou ele! Te peguei Papai? Silêncio! O bebê tá doente Não se preocupe! Vamos proteger o sono dela Sim Adivinha só! Como os dois espiões vão fazer essa tarefa? Agente Pando Vá checar lá fora Sim Ah não! O barulho do urso vai acordar o bebê Ei! Que controle remoto é esse? Fora! Fora! Para! Para! Puxa vida! Além de não conseguir afugentar o pássaro, Pando também se machucou Bobo! Bobo! Oh não! Que bom! Mesmo o rádio tendo sido ligado sem querer, Pandolar dormiu bem! Bom, nossos dois espiões trabalharam muito hoje! Policial Ufo protege o bebê Huh?! Hã? Guarde tudo na cesta! Eles podem ser perigosos pro bebê Não! Deixa que eu protejo ela! Adivinha só, será que o UFO vai completar a missão? Não, não, não! Ai meu Deus! Pensa o UFO! Lucy pode atropelar Jenny sem querer! Para, Lucy! Não venha por aqui! Isso é perigoso pra Jenny! O quê? Mas ela ainda tá longe! Não! Bom, o UFO protegeu a Jenny com muito cuidado! Mas o que a Lucy está fazendo? Ah! Sim! Aham! Espera, vou checar primeiro por segurança O UFO checou com tanto cuidado que bebeu todo o leite da Jenny Vou checar primeiro Bom, Lucy aproveitou a oportunidade para provocar o UFO UFO, você está fazendo errado Em vez disso, você precisa manter o bebê longe de coisas perigosas Por exemplo, geladeira, máquina de lavar, tomada Sim, mamãe Lista de tarefas do dia Eu e a Lucy vamos para a casa do vovô Essa é a sua lista de tarefas Faça com o papai, tá bom? Sim, mamãe A lista de comer e jogar do UFO Papai, mamãe disse pra gente fazer essas tarefas hoje Tá bom, filho Primeiro é o boliche Eu ganhei! Sim Próximo é comer O papai não pediu guloseimas demais? Eita! Ao invés de limpar, papai e UFO dormiram E o último é jogar Papai Pronto! Ahem Ei, UFO! De onde é isso? UFO! O que aconteceu? Desculpa! Eu inventei uma nova lista de tarefas E enganei o papai pra fazer Olha, a Lucy terminou todo o trabalho dela na casa do vovô Bom, UFO não disse nada e saiu para corrigir o erro Você fique de olho nele Eu vou ali preparar o jantar Sim Deixa eu te ajudar Essa é a sua recompensa por assumir seus erros e corrigi-los Eu quero ser como a mamãe Muito bem! Tá o pai, tá o filho Eu sou igual ao papai Claro, Lucy não é como eu Ela é como a mamãe Certo? Meu Deus! A Lucy vai se queimar! Espera! Tá quente! Cuidado! Eu quero cozinhar como você UFO! Vai buscar a cozinha de brinquedo Uau! Está tudo pronto pra Lucy aprender a cozinhar com a mamãe Ops! Mas os brinquedos não podem ser cortados Uau! 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 Não, obrigado! Por que você continua comendo vegetais? Comer vegetais Comer vegetais me ajuda a ficar em forma Tenho ganhado peso recentemente Bom, Lucy quer aprender os hábitos alimentares da sua mãe também E agora é lavar louça com a mamãe Ah, Lucy empilhou tantos pratos que não conseguiu carregá-los Você é muito desajeitada, não é como a mamãe Você está bem, Lucy? Não sou nem um pouco igual a mamãe Sou desajeitada Mamãe, me ajuda a abrir isso, por favor Por que a mamãe está espalhando a boca desse jeito? Oh, não! Acontece que esse era um plano da mamãe para animar a Lucy Ah, a mamãe também é desajeitada Ah, talvez eu seja como a Lucy Vamos praticar para ficarmos melhores juntas Dormir cedo fará muito bem a sua pele Brincando de esconde-esconde com a mamãe Um, dois, três, quatro Lucy Ah, o esconderijo da Lucy foi descoberto pelo UFO Achei! Você tem que achar um novo esconderijo Eu cansei Vamos chamar mais alguém para brincar Que tal a mamãe? Vamos lá! Mamãe, mamãe! Mamãe! Vamos brincar de esconde-esconde! Desculpa, gente! Tô ocupada! Espera! Mudei de ideia! Vamos brincar! Oba! Um, dois, três, quatro Qual é a ideia do UFO? Sim! Sim! Vou colar essas orelhas aqui para enganar ela E eu vou colocar esse rabo embaixo da cama Sim! Vamos lá! Vamos! Olá! Ufa! Lucy! Cadê vocês? Não aqui, não aqui também Ela não acha a gente Parece que ela não tá mais brincando Uau, Lufo e Lúcia ajudaram a mamãe a limpar a casa Muito bem, crianças, agora podemos brincar juntos Um, dois, três, quatro, cinco Vamos adivinhar onde o Ufo e o Lúcia vão se esconder dessa vez Achei você Achei você Ai meu Deus Bom, a mamãe caiu na armadilha deles A gente ganhou Sim Achei vocês Não se preocupe, Ufo O que aconteceu que o Ufo ficou tão feliz? Ufo, essa é a sua irmãzinha Pode tocar nela se quiser Pouco suero Uh Oh Uh Uh O que aconteceu? Venha me ajudar, Papai Wolf! E o UFO coma sozinho! Oh, não! Era uma vez! Tenho que ir agora! Tô numa vez! UFO fica muito triste quando seus pais passam muito tempo cuidando do bebê! Vem brincar com seu irmão, UFO! É meu! Você deveria emprestar pra ela! Vocês não me amam mais! UFO! UFO! Ah, não! UFO entendeu mal seus pais! Deixa eu te contar! Bom, essa é a época em que UFO era menor! Seus pais também passaram muito tempo brincando e cuidando dele! Amamos vocês dois! Desculpa! Mamãe! Desculpa, mamãe! Eu posso te ajudar? Ele vai te proteger! Muito bem, UFO! Sou um super-homem! Sou um super-homem! Sou uma mulher maravilha! Feliz aniversário, mamãe! Crianças, o que aconteceu? Mamãe! Mamãe! UFO! Lucy! Vão tomar banho! Sim! Hum! Vocês... Ah, não! A mamãe-wolf sem querer deixou cair o robô Elsa da Lucy na banheira! Desculpa! Ah! Crianças, não fiquem bravos com a sua mãe! Hoje é aniversário dela! Uau! Acontece que hoje é aniversário da mamãe! E agora? Que presente os dois irmãos vão comprar pra dar a ela? Uau! UFO! Ah! 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 Uau! 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 Ah! A mamãe já tem muitas panelas em casa! Ufa e Lucy têm que escolher outro presente para ela! Uau! 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 Bom, parece que a Dona Pan teve uma ideia! Vamos ver, no final, o que os dois irmãos vão dar à mamãe Wolf! Oh! Ou... Ah... Ah... Uhum! Parabéns, minha amiga Wolf! Uhum! Ah! A-ah! Uu! A-ah! A-ah! Ah! 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 A mamãe sumiu! Guardem seus brinquedos! Brinquedo novo! Você me ajuda a fazer o jantar? Alô! Ai meu Deus! Nem o pai do UFO e nem os dois irmãos ajudaram a mamãe a limpar a casa! Olha só! A mamãe cozinha e limpa tudo! É um trabalho pesado! Vamos! Uau! A caixa de lembranças da família Wolf! A mamãe! Ah não! Mamãe deve ter ficado brava porque não ajudamos nas atividades de casa! Vamos fazer agora! E agora, os três entenderam as dificuldades da mamãe! O que aconteceu? Desculpa! A partir de agora, vamos te ajudar com as tarefas! Desculpa, mamãe! Por favor, não suma nunca mais! Pessoal, por favor, ajudem e dividam as tarefas domésticas! E não deixem tudo nas costas das suas mães! A Lucy rica ficou pobre! Lucy! Vem brincar com a gente! Enquanto toda a família se divertia junto, Lucy estava ocupada brincando com novos brinquedos! Lucy! Ei, por que eles estão tirando todos os móveis da família da Lucy? Acontece que essa casa já foi vendida! E agora, ela não sabe pra onde ir! Nessa hora, Lucy sente muita falta dos momentos brincando no supercarro com seu irmão! Oh, você tá aqui, Lucy! Vamos pra casa! Bom, agora a Lucy rica se transformou em pobre! Agora nós vamos morar aqui! E esse lugar também é bem diferente da vila onde a família Wolf morava! Lucy não gostou nada disso! Yeah! 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 Hmm... 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 Vamos! Hmm... Hmm... Hora do jantar! Hmm... 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 Você pode dormir na cama. Eu vou dormir no chão. Não! Esse é o meu lugar. Não preciso mais de brinquedos e roupas chiques. Eu só preciso de vocês. No final, a Lucy entendeu que o amor da família é sempre o mais importante. A Babá Bruxa Cuida da Jenny, tá bom? Papai está no escritório se você precisar de alguma coisa. Sim! Sim! Eu estou no comando hoje. É melhor vocês me ouvirem. Ah! Ufa picou com a responsabilidade de cuidar de Lucy e Jenny porque a mamãe teve que sair. A Jenny não quer comer agora. Ela quer brincar. Eu vou contar pra mamãe se você não me ouvir. Não! Ela tem que dormir antes. Ah! O Babá Ufa é muito mandão. Viu? Ela não tá com sono. Hoje eu é que sou o Babá. Faça o que eu mandar. Oh meu Deus! Lucy está imaginando que o Ufa é uma Babá Bruxa. O que será que a Lucy vai aprontar? Ah não! Pra onde a Lucy levou a Jenny? Ah! 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 O que aconteceu, crianças? Um bebê como a Jenny precisa comer e dormir certinho para crescer. Não se preocupe, Lucy. Posso brincar com você. O papai não está. Alô? Tem um trabalho urgente. E a minha festa? O Ufo e eu vamos te ajudar. O papai vai voltar logo. Sim! Ai, ai, ai. Será que o papai Ufo vai chegar em casa a tempo para a festa de aniversário da Lucy? Ah! 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 E aí? Qual foi a ideia da mamãe Ufo? Ah, não! Se pelo menos o Papai Wolf estivesse aqui, as coisas seriam bem mais fáceis! Deixa que eu te ajudo! Será que a gente espera o Papai? Não precisa, deixa comigo! Sopra com cuidado, UFO! Ai, meu Deus! A Lucy colocou as letras na ordem errada! Ah, não! Graças a Deus! Papai Wolf chegou na hora certa! Lucy gigante! É hora da Jenny dormir! Arrumem isso pra mim, por favor! É a bagunça da Jenny! Por que ela não arruma? Porque ela é muito pequena! Ah, não tem problema ajudar um pouco a Jenny, UFO e Lucy! Eu sou menor que você! Então você faz isso! Mamãe disse que gente pequena não precisa fazer nada! Ai, meu Deus! Não acredito que a Lucy inventou esse motivo! Lava pra mim porque eu sou menor que você! Eu sou pequena! Eu sou pequena! Ah, não! A Lucy está abusando dessa desculpa! Eu sou pequena! Já chego! Por que o UFO está chamando o alien? Lucy! Arruma isso, Lucy! Mais! Mais! Agora somos menores que você! Você deve arrumar! Não! No fim das contas, UFO queria usar o próprio motivo da Lucy para ensinar uma lição a ela! É difícil fazer tudo sozinha, não é? Todos nós podemos ajudar fazendo coisas que são adequadas para nós! Você quer ajudar a mamãe enquanto eu rego as flores? O que houve com a Lucy? 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 Tá tudo bem? Não se preocupe, eu empresto a minha Elza Por que a Lúcia mudou de ideia tão rápido? A Lúcia está doente Eu posso te transformar em Elza Não, não gostei dessa brincadeira Tá bom, vamos brincar Você gostou? Você gostou? Eu amei Parece que hoje a Lúcia está diferente dos outros dias Sai, 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 sai Oi! Você tem que limpar a casa pra mim hoje! Oi! O que houve com a Lúcia? Ah, não! Ai! Criança! Mamãe, mamãe! Mamãe! Ai, não! Cuidado! Ah, essa é a Lúcia de verdade! Nada sério Lembrem-se, sempre cuidem da cabeça quando brincarem Sim! Bebê, vá dormir O que será que o Lúcia está aprontando? Mamãe! Mamãe, você pode ler uma historinha? Olá, bebezinho! O bebê está dormindo Não acorda ele Era uma vez Ah, não! O Ufo acordou o bebê de novo O bebê ainda não dormiu? Ah! O Ufo acabou de ter uma ideia O que você está fazendo? Ah, o Ufo acha que se vestir de fantasma pode acalmar o bebê Vai dormir, Ufo! Ah, o Ufo ainda não desistiu Vamos ver o que ele vai fazer a seguir Se a gente dormir, o bebê vai dormir também O bebê ainda não dormiu Não fique triste Se você não fizer barulho e dormir bem O bebê também vai dormir Mesmo? Ah! 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 Sim, mamãe, eu consigo Lucy, vá dormir Boa noite Bem-vinda à casa, bebê Bom, nessa época, Ufo tinha três anos Por que ele estava tão nervoso? Ufo, sente aqui Eu quero fazer alguma coisa para receber a bebê Uau! O vovô preparou a maioria das coisas essenciais do bebê O que o Ufo vai preparar? A bebê vai ter um bom sono Uau! Uau! Viva! O Ufo preparou muitos brinquedos para sua irmã mais nova O bebê vai amar Uuuh! Pare! Olha! Ah! Olha! Ah não! O bebê não vai ter onde deitar Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! 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 Tudo bem, garoto! Vai dormir! O Ufo não está conseguindo dormir! Sim! Que ideia ele tem! Oh, não! Hum... A imaginação do Ufo é tão engraçada! Ei! A lua está muito longe! A arma de doces não pode alcançá-la, Ufo! Vai dormir! Quando você acordar, o bebê vai aparecer! Sim! Legal! O bebê está vindo pra casa hoje! O Ufo está muito animado! A bebê é tão fofa! Você está agindo como antes! Lucy, você está bem? Está tudo bem! Ela só está com dor de dente! Quando mamãe era jovem! Estou muito animada pra minha festa de aniversário! Mamãe está preparando muitos pratos deliciosos para a festa de aniversário da Lucy hoje à noite! Ufo! Lucy! Hora de se vestir! Uau! Olha que looks lindos que a mamãe trouxe para a Ufo e Lucy! Hum... Hum... Parabéns, Muxi! Hum... Mamãe! Desce aqui! Mamãe! Mamãe! Hum... Hum... Vestido! Mamãe, cadê seu vestido novo? Você nem se arrumou! Vocês sabiam que a mamãe se arrumava o tempo todo? Uau! Hã? Uau! Hã? Ah! Ah! Mas ela não teve mais tanto tempo para se arrumar depois que vocês nasceram! Você pode dar banho no ufo pra mim? Hã? Não! Eu quero a mamãe! Hã? Hã? Como a gente vê, a mamãe Wolf teve que se sacrificar pelo bem dos seus filhos! Hã? 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 Você sempre vai ser a mais linda pra nós, mamãe! Você sempre vai ser a mais linda pra nós.